Música Música Todo caburão tem um pouco de navio negreiro 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 Música 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 O Rapa, o Rapa O Rapa tá junto mais ou menos Não pela parada, mas uns 17, 18 juntos E a nossa única vontade Honrou esse convite da gente se falar de novo Depois de dois anos, cada um fazendo seus projetos Pessoais A única certeza que eu tinha E depois nós conversamos e era a mesma É que a gente não queria que a banda voltasse A gente queria que a gente voltasse a ser amigo Amigo pra caralho, como a gente era antes E a gente hoje em dia é mais amigo do que nunca Corrente inquebrável, jamais, jamais Elo forte, Féber 90 E tem várias coisas Que se meteram no meio da gente Nada a ver E a gente é pureza Cada um, a gente só dá certo porque a gente é diferente pra caramba do outro E dentre várias coisas que a gente carrega com a gente dentro do coração É que o ser humano tem que ser Gente fina, se ele quiser Gente fina, bom de coração e bom de cabeça Se ele não quiser, o problema é dele Mas ser humano maneiro, ele tem que ser bom de coração, véio E bom de cabeça, véio Porque a cor da pele da gente misturada não é nada, Faya A cor da pele aqui é foda-se É tudo misturado E o que interessa aqui é o coração e a cabeça pensante É maneiro, é maneiro, é maneiro, não é maneiro, sinto muito Como diz o Buda, só lamento O rabo que importa é essa pureza, dessa multidão junta Do coração que a gente sente de estar aqui representando E se Deus quiser, papai do céu, se um dia tiver que levar a gente Vai ter que levar a gente aqui em cima A pureza dessa... A pureza dessa... A pureza dessa multidão junta A pureza dessa... Coda pele, foda-se 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 Tchau, tchau.